E agora o Júlio aqui vai mandar uma música pra vocês aqui Alguém me falou Que você me enganou Não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que me mandou avisar É esse parte De você Que não vou resistir Desta solidão O amor Para o meu coração É esse parte Não sei Beleza então né Beleza Valeu Júlio E aí E aí E aí